Canta, barbalha! Canta, barbalha, a tua fé cheia de esplendor Canta, barbalha, as esperanças do teu pobre Canta, barbalha, as alegrias que hão de fim Canta, barbalha, a caridade que desamor Terra querida, és nossa vida, tudo daremos em teu favor Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor Canta, barbalha, a beleza dos palmeirais Canta, barbalha, de tuas fontes o marulhar Canta, barbalha, este teu vale sem fim, sem par Canta, barbalha, os teus verdes canaviais Terra querida, és nossa vida, tudo daremos em teu favor Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor Canta, barbalha, os teus verdes canaviais Canta, barbalha, os teus verdes canaviais Canta, barbalha, as tuas lutas cheias de ardor Canta, barbalha, os teus verdes canaviais Canta, barbalha, os que batalham em teu favor Canta, barbalha, aos céus um hino de gratidão Terra querida, és nossa vida, tudo daremos em teu favor Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor Canta a barbalha, os que passaram fazendo bem Canta a barbalha, os que lutaram como heróis Canta a barbalha, os que brilharam quais lindos sós Canta a barbalha, essa saudade que a gente tem Terra querida, és nossa vida, tudo daremos em teu favor Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor 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 Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor